Olha se você está sozinha Amor, lembre de mim por onde for Se sente falta de desejo, amor Lembra a alegria que ficou Dei o meu beijo de cariça e sou Um apaixonado por você Pensava em você, oh que orgulho Quando eu saía pra te ver Hoje aqui só no pensamento estou Um apaixonado por você Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Vem o meu beijo de cariça e sou Um apaixonado por você Pensava em você, oh que orgulho Quando eu saía pra te ver Hoje aqui só no pensamento estou Um apaixonado por você Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Estou passando sem querer Estou passando sem querer Estou passando sem querer